Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AceleraXport. Eu gosto de manhã tomar o meu cafezinho, beleza? E gosto de olhar as mensagens que vocês mandam aqui para o canal AceleraXport. E aí eu recebi uma mensagem aqui, tá? De um seguidor que se diz Conectado437, tá? Ele assistiu o vídeo 10 Termos do Comércio Exterior que você precisa saber. E eu recomendo a todos vocês que assistam esse vídeo. E ele comenta o seguinte, ó. Tenho vontade de fazer comércio exterior. E ele não escreveu, mas eu entendi que ele quer dizer o seguinte. E tenho medo de não me dar bem na área, tá? E aí meu amigo, ou minha amiga, não sei. Esse vídeo de hoje eu vou falar para você que gostaria de entrar no comércio exterior, mas tem medo. O que eu preciso fazer para vencer esse medo e ter sucesso no comércio exterior? De repente você está na mesma situação. Gostaria de entrar, mas tem medo. O que fazer para vencer esse medo? O que você precisa saber? Você gostaria de saber essas dicas? Então fica nesse vídeo até o final. Nós já temos mais de 8 mil seguidores aqui no canal. Faça parte. Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora. É muito simples. Dá teu like também para não deixar para o final, porque muitas vezes esquece. É importante isso para o nosso canal crescer cada vez mais e você receber conteúdos como esse. Então logo após a vinheta. Como vencer o medo e ter sucesso no comércio exterior? Acompanhe o vídeo até o final. Olá, meus caros amigos e amigas. Vamos começar então a nossa videoaula de hoje. E como eu falei na introdução do vídeo, nós vamos falar isso aí. Como vencer o medo para você ingressar na carreira do comércio exterior e ter sucesso. Essa é a ideia. Vou procurar focar em passar a minha experiência para vocês. Mas também me deixem indicar um livro que eu acho que é importante. Porque para você ter sucesso, você precisa ter um mindset de sucesso. E eu indico esse livro para vocês aqui. É o livro Mindset da PHD, uma psicóloga norte-americana chamada Carol Dweck. Você encontra o link na descrição desse vídeo para você poder comprar. Aqui tem o link que leva você direto para o site da Amazon. E o livro vai chegar para você ou você compra o digital para ler no Kindle. Ok? Então, compra esse livro. É importante. Ela faz uma abordagem muito interessante sobre como pensar, como ter um mindset voltado para o sucesso. Recomendo o livro. Agora, vamos falar 10 dicas para você realmente vencer o medo e ter sucesso. Então, as primeiras 5 dicas são voltadas à questão de você vencer o medo e as outras 5 para você ter sucesso. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, é o seguinte. Muito importante é a questão do propósito. O que é o propósito? É um desejo, é algo muito forte que vai te levar a não desistir. Eu mesmo, há 20 anos atrás, em 2003, eu comecei essa empresa. A minha empresa, que chama Atena Trading, inclusive o canal Acelera Export, pertence à Atena Trading. Esse ano de 2023, em agosto, nós vamos completar 20 anos de CNPJ. E por quê? Qual foi o propósito que me levou a abrir essa empresa? Eu sempre fui uma pessoa que sempre teve muitas ideias. Eu sempre fui uma pessoa criativa. Sempre gostei de implementar muitas ideias. E, às vezes, você, numa grande empresa, você fica tolhido e não consegue. É como um passarinho numa gaiola. Eu me senti assim. E tive o desejo, depois de 20 anos de trabalho, de fazer a minha própria empresa para que eu tivesse liberdade para implementar minhas ideias. E isso me motiva. Esse é o propósito. Liberdade, para mim, foi isso. E para você? Pense nisso. Primeira coisa é essa. Propósito. Sem um propósito forte, você não vai ter forças para permanecer. Tá certo? Agora, e qual é o segundo passo para você vencer o medo? É uma atitude. A atitude de dar o primeiro passo. Começar. De repente, pôr uma data de quando, por exemplo, você vai sair aí do seu trabalho e começar numa outra área, por exemplo. Você, de repente, trabalha no comércio exterior, mas você quer mudar para a área comercial. Quando você vai fazer isso? A atitude tem que ter um primeiro passo. Sem atitude, você não vai chegar lá. O terceiro passo para você vencer o medo, sem dúvida nenhuma, é a capacitação. A capacitação é buscar, é conhecimento na área que você quer atuar. Capacitação. Seja capacitação técnica, capacitação soft skills, como inteligência emocional, que é muito necessário. Tanto conhecimento técnico como os soft skills. Capacitação te ajuda a vencer o medo. Tá certo? E aí, vem uma quarta dica muito importante. Ter um mentor. Essa é uma dica de sucesso. Nós, aqui no canal Acelera Export, procuramos fazer essa mentoria. Mas o melhor são as nossas formações, como a gente teve agora no mês de abril. E comunico que no mês de junho, no final do mês de junho, nós vamos ter o curso para quem quer ser representante de empresas internacionais, em grupo. Se você quiser participar, manda um e-mail para contato.acelerexport.com e a gente vai mandar todos os detalhes desse programa de treinamento. E você vai poder participar dessa próxima turma que vai acontecer no final do mês de junho de 2023. Então, ter um mentor. Porque ele vai te ajudar a vencer o medo. Esse é um dos principais papéis aqui do nosso canal Acelera Export. A quinta dica pessoal, para você vencer o medo, investimento, você precisa fazer investimentos de tempo, de dinheiro. Por exemplo, investir numa mentoria. Se você, com esse investimento, adquirir a capacitação, você com conhecimento, com propósito, com atitude e tendo o apoio de um mentor, sem dúvida você vai vencer o medo e vai começar. Agora, você vai ter sucesso. Essas últimas cinco dicas aqui são ideias, são dicas para você realmente ter sucesso. Então, primeira coisa, você precisa ter o quê? Informação. Informação de quê? Por exemplo, informação de mercado. Do mercado que você quer atuar. A informação é vital. E hoje, não há desculpas para você não ter informação. Você tem os canais de TV, você tem a internet, você tem o Google, você tem o YouTube e outras. O Wikipedia e por aí vai, para você buscar informação, muitas delas gratuitas. Mas se informe, informação também é fonte de sucesso. E aí, com tudo isso, pessoal, chegou a hora de você definir o nicho de mercado. Porque sem um nicho de mercado, você vai ficar perambulando e não vai ter sucesso. Precisa focar, ter foco. O foco é o princípio do sucesso, tá certo? Depois disso, você precisa desenvolver o quê? Relacionamentos, tá? Que é networking. É fundamental ter relacionamentos. E não só dentro da tua rede de amigos, que são os contatos quentes, né? Os amigos, aquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se você se restringe só à sua rede de amigos, fica pequeno. Você precisa desenvolver outros relacionamentos. Por isso, é importante você participar de feiras, palestras, cursos, treinamentos. Encontrar gente. Precisa se forçar a fazer isso, para desenvolver relacionamentos. E aí, pessoal, a penúltima dica importante para você ter sucesso é você desenvolver suas habilidades de comunicação. Comunicação é como o marketing empresarial. E tem dois tipos de comunicação que você precisa fazer. Você tem a comunicação pessoal ou marketing pessoal, saber se vender. E também tem a comunicação empresarial. Vender a empresa e o produto que você está trabalhando. Isso tem técnica, tá certo? Aqui, na capacitação, é importante você adquirir conhecimento nessa área. Para ter domínio sobre a comunicação. Porque sem uma boa comunicação, você não vai aproveitar os relacionamentos, os contatos que você desenvolveu. Precisa apresentar legal e muitas vezes no comércio exterior, você vai ter que desenvolver a capacidade de comunicação em outros idiomas, em outras culturas. Nós ensinamos tudo isso na nossa mentoria, tá certo? E por último, pessoal, para a gente ir finalizando essa videoaula para você ter sucesso. Tudo isso precisa finalizar para ter sucesso com um plano de ação. E o que é um plano de ação? É algo que tem datas, metas, metas quantitativas a serem alcançadas. Porque se você não tem uma meta e não tem um cronograma, está passando o tempo. É fundamental isso daí. Então, um plano de ação com uma estrutura completa, dizendo o que você quer fazer, quando você vai fazer, com quem você vai fazer. Como que você vai fazer, quando que você vai fazer, quanto você quer alcançar. Você não vai alcançar o sucesso. Assim, nós finalizamos o vídeo de hoje. Dessa maneira, você vence o medo e tem sucesso. Essa é a minha experiência. Eu estou há 32 anos nessa área e me considero uma pessoa de sucesso. Porque continuo aqui e estou feliz. Porque não adianta vencer o medo e estar triste. Você precisa estar feliz. E eu estou muito feliz com essa área que eu escolhi e recomendo a você. Se você gostou desse vídeo, dá teu like agora. Deixa teus comentários e participa. Manda um e-mail para contato. ArrobaCelerExport.com E participe da nossa próxima turma. Um abraço. Sucesso a todos. Nos vemos na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri